Número setenta e quatro. Setenta e quatro. Ah, setenta e quatro aqui ó. O que que vale o liquidificador, né? Ai, eu quero tanto liquidificador novo. Eu quero também, batedeira também tem. Eu quero a batedeira. Número cinquenta e um. Cinquenta e um. Tem cinquenta e um? Também não tenho. Desgraça. Número dezenove. Dezenove aqui ó. A batedeira é minha. A batedeira é minha. Se a Cláudia ganhar de novo a batedeira. Não vai ganhar. Vai ser marmelada. Número setenta e dois. Já, a batedeira é minha. A batedeira é minha hein, Cláudia. Número três. A Cláudia sinalou que tem. Ganhou a toalha de mesa já, Cláudia. Número cinquenta e quatro. Não tem cinquenta e quatro. Número... Cinco e oito. Oito aqui ó. Tenho também, né? Número... Doze. Batedeira? Eu não tenho, querida. Eu não tenho, querida. Vai até pra discutir, querida. Vai pegar o meu. Qual que é? O número que eu perdi? Doze. Olha aqui o onze, querida. Tá brigando. Olha uma coisa. Eu já parei pra ti. Vamos pra lá só. Aqui? Não, como se estivesse tipo saindo da flor. Vai dar certo? Saindo da flor, assim, natureza. Não lá de trás. Ai que tarde. Estragar o vaso. Agora tipo a... Cheirando a flor. Olha só que linda. Tirei essa. Tá tirando foto, né? Eu tirei essa. Agora deixa eu fazer só um close daqui. Close do quê? De ti cheirando a flor. Ficou linda essa. Essa eu vou mandar pra Marcia. Ficou linda. Eu só tirei uma dessa aqui pra mim que eu gostei dessa. É foto, né? É foto. Não, tá. Eles estavam gravando. Como? Hã? Tu tava gravando, não é foto. Tava gravando. Não, não. Tirou foto? Não, tu tava gravando. Tu não tava tirando foto. Eu tava... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Mas ele fica macio porque o meu fica duro por dentro. Não, mas é isso que eu tô te falando. Pra ficar macio eu tenho que botar a clara em neve. Mas é irritando ou...? É irritando isso. Aí depois tu compra o fio de ovos e as nozes. Mas é quanto é? Porque às vezes eu boto 45. Aí eu boto o garfo. Ele fica duro fora, mas muito cru dentro. Mas aí que tá o problema. É meia hora, 180 graus. Meia hora. 180 graus. Não pode ficar tão... Isso. Eu deixo um pouco mais. Menina, esses dias eu fiz um de banana. Não tô entendendo minha letra. Não, eu tô entendendo se é melado ou se é mel. Acho que é melado. Eu fiz um de banana esses dias. Ficou bom? Ficou molhadinho por dentro. Uma delícia também pro cafezinho. Ah, integral é delícia. Já tomou chá de carqueja? Carqueja não me dá porque dói o rim. Carqueja não tomou mais. Não posso tomar carqueja. É uma delícia. Substituí pra Melissa, médico mandou. Então meia hora. Falou que é mais suave pro meu intestino, pro meu estômago. E aí, gente? Tudo bacana? Tô com a pele boa, pele jovem. Tu acha? Eu acho você muito jovem. Eu tô cada vez mais jovem? Não falei isso. Não falei isso. Não? Até porque realmente eu não tô. De espírito mesmo eu não tô. De espírito eu também vou deixar passar isso aí pra ti. É, gente. Acabou que a gente se deu conta aí de umas coisas que pegou pra gente. A gente tava conversando. Uma conversa despretensiosa, né amiga? Uma conversa despretensiosa. Coisa boba que a gente resolveu falar. Aí a gente tava lá tomando um vinho aí. Já começa. Já começa. O ar da maturidade já começa aí. Que a gente chegou. Em casa. Botou um vinho. Em casa, pá. Daí a gente começou a conversar e uma concordando com a outra. Com umas coisas que a gente chegou num consenso de que a gente virou, a gente virou umas tias. A gente virou tias. Caraca, a gente virou tias. A gente virou tias. A gente virou tias. A gente virou tias sim. A gente virou tias sim. Cara, isso é bem triste. Eu não sei se tia a gente tá... Ofendendo as tias? Vocês estavam ofendendo as tias? Não, a gente pode estar ofendendo as tias, mas a gente tá querendo tirar também o nosso da reta. Porque ao invés de falar chatas, a gente tá falando tias. Olha só. Legal que a gente tá xingando vários tipos de pessoas. A gente tá xingando as tias. Você parou pra pensar, amiga? Na verdade, a gente talvez tenha virado chata e não tia. Não, mas a gente não virou chata. A gente sempre foi chata. Mas hoje em dia tá pior. Tem toda razão. Eu deixo aí com a palavra. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Poxa. É isso. É isso. Olha que um insight. Não, esse realmente. A gente tava conversando, assim, a noite. Cedo, né? A gente dorme meio. Acaba que dorme cedo. A gente acaba que dorme mais cedo. Às vezes bate a canseira cedo, é. Depois da novela ali, né? Era umas sete e meia depois de ter visto totalmente demais. A gente tava tomando o nosso vinho Cabernet Sauvignon. Sim, Cabernet Sauvignon, sim. De 2017, não foi? De 2017, isso. E a gente tava conversando que tem algumas coisas que hoje em dia irritam muito a gente. É. E que uns cinco anos atrás elas não iam ter, assim, um peso. Não. Por isso que eu tô falando. A gente tá se apegando a umas coisas. Eu fico pensando, pô, será que é porque a gente tá crescendo, tá amadurecendo, tá passando tempo? Ou porque a gente tá ficando cada vez mais chata. Também é essa possibilidade. Cada vez mais chata. E a resposta tá dentro da gente, se é isso ou não. Mas a gente começou a reparar umas coisas. Acaba que... Agita. Acaba que irrita. E a gente tá com zero paciência hoje em dia. Não, 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 não. Não, 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 não. Não. Ó, o tempo passa e nada muda, hein? Nem tudo muda, não? Nem tudo muda. Nada muda, eu falei isso. Peguei o roteiro todo. E aí a gente acabou que quer ver se vocês também estão se irritando ou a gente mesmo que precisa, de repente, levar a vida mais de boa. Eu acho que talvez um pouco disso. Assim, ó, tem o aplicativo em si. O aplicativo em si. Que já me irrita como é que ele... Como é que fala? O nome dele já me irrita. E como falam dele no Instagram, já me irrita mais ainda. Então, é isso que me irrita. Como fala bem. Aplicativo ao lado. Aplicativo ao lado. Aplicativo... É vizinho. Aplicativo vizinho. O Tico Teco, hein? Tico Teco? Quem vem? Pra abrir o TikTok já me estraga. O Teco Teco. Ah, não, gente. O Teco Teco não. Abrir o Teco Teco me estraga. O Toc Tock não. Toc Tock não. É sério, por favor, gente. O TKTK. Abrir o TKTK já me irrita. Já me dá três tipos de ruim. Porque tem muita coisa no TikTok que me irrita de um jeito mais tão profundo que pra mim chega difícil falar. Eu te irrito um pouco no TikTok? Tá caceta. Mas aí a gente guarda, porque é amiga. A gente não fica falando no máximo. Tu me irrita também um pouco. No máximo eu vou ficar falando no app vizinho. No app vizinho tu me irrita mesmo. Mas tu nem de perto me irrita tanto quanto as outras coisas que eu vejo no Tic Teco. Não, tem coisa... Tic Teco. Tem coisas que eu vejo no TikTok e realmente... E realmente eu não faço porque... Olha só, me irrita. E olha que eu consigo relevar várias coisas do Teco Tico. O nome a gente não consegue pegar, né? Uma das primeiras coisas que me irrita no TikTok... É aquele assim, ó. Ai, como isso me dá ódio. Que a pessoa tá de costas assim, ó. E ela fica... Quem disse que meninas de olhos verdes não podem usar maquiagem azul? Ninguém falou nada. Ninguém abriu a boca pra falar. Usar maquiagem azul. Usar blusa rosa. Pintar o cabelo de ruivo. Ai, ninguém falou nada do teu olho verde, minha filha. Ninguém abriu a boca pra comentar. Nunca... Ninguém me falou isso. Não pode usar roupa rosa. Ninguém nunca me disse isso. Amiga, calma. Então é uma mentira, compreende? Que ela tá aqui, ó. Também me irrita. É o ritmo da voz. Tá mentindo? Mas assim, a gente pode tá fazendo inimigos agora. Ah, gente... Vamos ter essa escolha de vida? Não, mas é que eu preciso desabafar. Também eu preciso colocar pra fora. Beleza, eu também vou agora. Sabe o que me irrita? O que me irrita? Isso aqui, ó. E eu sei que você sabe. Se você acompanha o Tic Tac Tico, você sabe. É isso aqui, ó. Não. Não. Isso aqui, não. Isso aqui, ó. O que aconteceu com a cara da Tic Tac na hora? Não, é isso. E às vezes é tipo, é um vídeo bonitinho, com música. E aí a pessoa tá fazendo um não com a cabeça. Eu não entendo. Fica bonito? Como é que é? Ou eu não sei fazer? Vê se eu sei fazer. Não sabe, mas não é sobre isso que a gente tá falando. Vamos nós duas fazer. Aí a pessoa joga um... Isso não. Aqui, ó. Aqui, ó. Não, mas isso aqui me irrita mais. Isso aqui me irrita de um grau que eu não tenho como descrever. Isso aqui. Eu não sei fazer essa merda. Eu já tentei, mas eu não consegui. Eu fiz uma tecer no Tic Tac. Eu fiz. Eu também tive que fazer. É tudo certo. Mas, assim... Impossível de irritar, gente. Não, amiga. Falta aqui, ó. Não sei nem fazer. Isso aqui não dá. Desculpa se a gente é tia a ponto de não entender por que as pessoas no Tic Tac... Tic Tac... Papelzinho? Faz isso. Beleza? Certinho? Tá bom. Tem outra coisa que eu também não entendo. Que também me irrita um pouco. É quando a pessoa bota aquele... Aquele filtro. Não sei nem como é que chama. De aproximar a cara. De aproximar. E tem uma música... É. E a pessoa fica assim. Não. E o vídeo é isso. Assim, assim, ó. Não tem como. Eu fiquei com vergonha agora. Não tem como. Aqui, ó. Aqui, ó. Não. Não tem como. Não tem como. Acaba por rir demais. Desculpa, gente. A gente tá só desabafando. A gente é tia. A gente não deu... Você não precisa concordar com as tias. Você não precisa concordar com as tias. Você não precisa concordar com as tias. Tic Tac. Você não precisa concordar com as tias. Até porque eu acredito que os jovens, eles veem graça nisso. E faz sentido. Não fala como se você tivesse de 80 anos pra gente. Tô falando até agora que a gente tem de 80 anos. Mas você falou com os jovens. É que eu tô na piada do... Perdoa, então. Vamos montar o meu roteiro. Vamos montar o meu roteiro. Outra minha fala. Me desculpa se você não concorda com as tias, gente. Mas é que, amiga, a gente também tem que entender que pra essa geração, talvez faça sentido. Essa bagagem que ela tem nas costas, tá falando por ela. Essa geração toda que a gente leva aqui, ó. Meu amor, você se convertida. Que às vezes faz sentido assim, ó. Pra gente já... Bam, 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 bam. Olha a galácia. Eu não sei nem fazer. Eu não tenho coordenação pra isso. Também não tenho coordenação pra isso. Ah, amiga, outra coisa que eu queria. Mas assim, ó. Isso não quer dizer que a gente não tente. Pô, a gente tenta pra caramba. Eu já fiz... Ah, esse da cara que aproxima eu já fiz. Olha aí. Só que eu apaguei. Eu já tive. Já fiz assim eu também. A gente tá tentando se enturmar. A gente tá tentando. É verdade. Só que acaba que às vezes é difícil. Não, e às vezes, miga, a gente não tem o negócio da coordenação pra fazer as coisas. E aí a gente... Só cuida que tu botou no plural. Tu botou no plural. A gente te conheça há 12 anos e meio, né? Conheça há 12 anos e meio. Poxa, mas olha aí. Mas... Não, é que às vezes a gente não tem a coordenação mesmo. Eu até tento fazer o... E não consigo. Ah, mas me irrita tanto fazendo isso que não tá descrito. Bom, outra coisa que me irrita, gente. Eu aposto que irrita você também. Se não irritar, é um problemaço aqui. Deixa nos comentários aqui no vídeo, hein. É assim, ó. Ciumenta... Não, como é que é? Não, não, não. É assim, ó. O que me irrita é assim, ó. Desafio de casal? Check! Isso me irrita. Por que que eu falo check? Por que que eu falo check? Aumenta o check. Ciumenta? Check! Todo desafio no tic-tac, tico-tico é... Por que que eu falo check assim? Check! Isso me irrita, de verdade. Não, check me irrita também. Sabe o que me irrita também? O que te irrita? Check! Que é? Aquele assim, ó. Quer descobrir a cor verdadeira do teu olho? Bota o filtro não sei o quê e bota o flash. Bota, você não sabe a cor do teu olho. Cara, tu precisa de um filtro e ligar o flash pra ver a cor do teu olho. Verdadeira do teu olho, quer dizer, tu mentiu pra ti mesmo. Olha o merda do espelho e a cor do teu olho. Não é mais do que aquilo ali. Não tem como ser mais do que aquilo ali. Não, e aí é pronto, né? O tic-tac é o que vai dizer. É. O app vizinho que vai dizer qual é a cor do teu olho. Colocando um filtro. E aí você fala assim, filtro, Thalita? Descobrindo a cor do olho, check! Tentei eu passando raiva, check! Caraca, a gente tá muito tia. A gente tá muito tia. Eu não sei se a gente vai se entumar com esse vídeo ou se a gente vai fazer inimigos. Não, acho que a gente guardou raiva há muito tempo. É, né? No nosso coração sobre isso. É bom a gente falar... Pã, 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 pã. E se correr lá, vai dar pra ver ainda. Não apaguei ainda. Vai dar pra ver. Corta, Duca. Respira até esse. Tessa parte aqui, ó. Corta desse, respira até esse. Pra mim. Quando eu boto a mão no ombro, eu já corto. Então fechou. E aí já não vai ter. Mas outra coisa que me irrita, Ligia. Não é que me irrita. Agora eu vou ser bem sincera. É que eu não entendo. É diferente de me irritar. Ah, existe isso? Irrita um pouco, mas eu mais não entendo do que me irrita. Que é o tal do POV. POV? Fala? Infelizmente, eu não sei o que é pra poder te corrigir. O que é POV? Alguém sabe a cicla do POV? Acho que é point of view. Point of view. Aí eu pensei lá. O que que eu perdi? Aí eu pensei. Vamos tirar essa parte. Point of view. Quem disse que depois dos 11 não pode fazer POV? Tchau. Beleza. Você é propagada na sala online. Mentiu. Tá, isso me irrita. POV? Ou não entendo. Por quê? A pessoa vai lá e bota POV. Dois pontos. Você brigou com sua amiga e ela tenta te pedir desculpa e você não aceita. Aí é tipo toda uma cena, sabe? Tipo... É tipo uma novela, assim. Por que que você fez isso? Tu não faz POV não, né? Não faz. Nunca fiz POV. Nunca fiz POV. Não, mas eu nunca fiz POV. Nunca fiz POV. Até porque eu não sabia nem o que que era POV. Eu não sabia nem o que dizer. Eu ia botar POV. Comendo... Comendo sanduíche. Sabe? Não ia saber o que botar. Eu não entendi até agora. Não ia entender a situação. Mas o POV é o que ficou famoso. Com o Mário, com tudo. Isso é POV. Ah, é. Oi. Letícia, né? Isso é POV. Que é a ceninha. É verdade. Minha época chamava de cena. Não sei o que que mudou ainda. Pô, na minha época era teatro, né? Não era teatro? Na nossa época. Não era mosquito do teatro? É, o POV mudou. Mas se engana quem acha que a gente tá com raiva de um aplicativo vizinho. Também que não somos nós. A gente é hipócrita. A gente é uma baita de uma hipócrita. A gente é baita de uma hipócrita. A gente tenta se tomar. A hipocrisia. Olha o meme que eu sei. Ela é muito jovem. Eu sou matura. Eu sou matura. Outras redes sociais também irritam a gente. O Twitter, por exemplo, me irrita quando a pessoa escreve alguma coisa que ela não quer falar. Daí ela escreve com asterisco. É que você não quer falar? Poxa, não escreve. Olha aí. Na minha época era assim. Será que é a fofoca do Twitter? É a fofoca do Twitter? Não sei. Mas tipo, a pessoa coloca assim. Nossa, e a vontade que eu tô de ir... E a gente que lute pra entender. E tu fica, ué. Não quer falar pra ondeada e tu nem Twitter isso. Mas ó, não tem uns que dá super pra entender? Não é super pra entender. Ai, não funciona. Ai, não funciona. Não, não funciona. Mas me irrita. Porque quer fazer um mistério, um enigma, gente. É o pobre. Deixa ela fazer o pobre dela. Não, gente. Não quer que ninguém saiba no imposta. Funciona sim. Desde sempre funciona sim. Irritada? Check! Como me irritar no Twitter? Check! Quem disse que a Gabi não se irrita? Você acha que não é possível se irritar com o Twitter? TikTok? Youtube? É, dê sim. Ah, tem um que tão se usando muito agora. Tão se usando. Um que tão se usando muito agora. Eu tive que também me enturmar com esses jovens de hoje em dia. Aham, aham. Geração Z, né? Com a geração Z. Z, Z, Z. Old que sim. O Old, eu demoro. O Old... Eu não sei usar muito bem. Não sei usar o bem. Na verdade é tipo um Novas. É? Só que Old, é? Não, eu acho que é mais um tipo assim. É muito óbvio, entendeu? É, então tipo... Ah, Novas. Ah, Novas desde 2007, não é? Só me corrija se eu estiver equivocada. Ah, Novas Suas. Me corrija se eu estiver equivocada. Eu acho que é. Desde 2007. Nem a gente lembra do Novas. Novas. Então... A gente consegue, né, editor? Ah, isso é só no meu colégio. Vamos tirar da parte que a gente falou do Old que sim até essa. Acho que dá, né? Tem isso aqui. Vamos tirar ali até aqui. Mas assim ó, mas muito mais, muito mais do que Twitter. Instagram irrita as tias, né? Irrita. Irrita porque a gente começa a irritar já na legenda já, né? É que sim ó, gente. A gente é hipócrita? Sim? Poxa pra caramba, meu Deus. Mas deixa a gente falar. Enfim, hipocrisia. Enfim, é. Os outros da minha agenda. Tem umas legendas assim que me pegam bastante. Que é tipo assim ó... Que me irritam muito. Sei lá. Você prefere... sei lá. Água ou suco? Mi, suco. O mi? É o mi? Mi, 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 mi. Ninguém? Não é, gente. Ninguém perguntou. Você prefere água ou suco? Mi, suco. Pum, bum. Vai aí. Bota aí que... Eu não sei o que falar. Vai aí. Matando a amiga, check. Sabe com o que eu gosto também? A pessoa que posta, sei lá, não falta nada a ver, sabe? E ela comenta assim... Duvido quem vai comentar paralelepípedo letra por letra aqui embaixo, vem? Sem ser interrompido. Sem ser interrompido. Aí a pessoa bota... Quem vai comentar Nostradamus aqui, hein, gente? Quem vai comentar isso aqui embaixo, hein? Sem ser interrompido. Quem vai comentar Austeroptecos aqui embaixo? Sem ser interrompido. Letra por letra. Pra mim, gente. O que que vem com ninguém? Ah, minha filha. Ninguém quer, tá ligado? Tem um também que eu acho ruim, que é assim... Calma. Pode ofender. Você bota uma foto. Tá lá. Você quer postar um TBT, aí você não tem a legenda. Aí você bota assim... Nossa, queria estar na praia. Que cidade que você mora tem praia? Você deu alguma pergunta? Que é aleatório. Que a pessoa não quer... Ah, eu... Eu, particularmente... Ah... É que eu sei que eu vou ser chata nessa. Eu sei que muita gente faz isso. Eu também não. Isso tá tudo certo. É que eu não... Enfim, é hipocrisia. Tudo certo. Também tem o demógio colorido, também é legal. Comenta aqui embaixo, demógio laranja. Ah, não quero. Tem mesmo. Chuva de amor de laranja. Não, não. Me irrita um monte. Não dá pra fazer isso. Ah, e tem também aquela da foto que você falou ontem, que também me irrita muito. Qual? Da pessoa, não sei qual escolher. Um monte de foto igual. Aquela aposta. Tem sete. Qual que vocês preferem? As sete são assim, ó. Um assim. E o que que vai mudar a gente escolher? Ah, eu preferi a três. É? Aí ela vai apagar e botar a minha, que eu escolhi. Vai fazer assim, gente. Apaguei e botei a três, sabe? Puta! Calitona escolheu a três. Fechou. Calitona escolheu a três. Vou botar bem a três aqui. Comenta aos toraptecos. Não tem como, gente. Me irrita demais. A gente tá bem chata. Geralmente, o que mais me irrita é que as fotos são muito parecidas. Dá pra escolher. Coisa pouca é detalhe. Dá pra escolher. Exato. Dá pra escolher. Mas é que a pessoa, ela gostou de todas. Ela quer postar todas. Não quer dar um assunto. Gente, sete fotos, me amei. Do que tipo, gente, olha que dúvida aqui. Não tá em dúvida. Postou, não tá em dúvida. Tem tudo isso também. A gente tá bem chata, né? A gente tá chata demais. A gente tá um porre, né? Nossa, a gente tá um porre. Você tá é doido. Se pá, a gente vai ser cancelada. Ah, lembrei de outra coisa aqui. Pode falar. Para completar a fileirinha. Eu li aqui, me irritou aqui. Já. Tem isso que eu quero falar. Para completar a fileirinha? Não. Tem o só. Só para completar a fileirinha. Ah. Aí, 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 porque... Ah, não. Daí, já... E não é obrigado a fazer legenda no Instagram. Tudo bem se não tiver legenda. Às vezes eu posto legenda ou com emoji. Emoji me salva. Coração preto. Coração preto. Quanto, dois, três emoji. Entender. Entender. Você tem sentido com a foto daí outro dia? Não precisa ter. E comenta aos toroptecos. Leta pro letra. Mas só para completar a fileirinha, não. Completar a fileirinha, check. Quem disse que ela vai se completar a pedaninha? Vamos lá, vamos lá daqui, vamos lá daqui. Acabou que eu não fui um jeito contigo. Poxa, achei que ia ter o vídeo inteiro a piada. Acabou que eu não fui contigo, não sei contigo nessa. Mas outro dia eu vou contigo, tu aguarda e me dá... O vídeo inteiro. A gente vai ser cancelada, certo? A gente vai ser cancelada, mas eu acho que assim, a gente pelo menos desabafou. Não empresta a guardar essas coisas pra gente. Não, é pra isso que sabe esse canal, né? A gente sempre desabafou de tudo, porque não vamos desabafar agora, né? Não, isso dá ruim. Inclusive, faz tanto tempo que a gente não chega e desabafa aqui no canal. E eu aposto que um dia se identificou, hein? Eu também acho. Por favor, comentem aqui ou comentem nas nossas redes sociais também, tá bom? Se você se identificou com alguma coisa só pra ajudar, gente. Segue lá no TikTok. Bacanas. Youtube. Ai, não é assim, não é assim, errei até a dancinha que é mais fácil do mundo. A dancinha. Tem uma dancinha que é assim mesmo? Eu achei que você tava me zoando ontem, mas chega a ter. Não, é a Thread. É a Thread. Fiz a Thread. É aqui, ó. É isso a dancinha, essa eu sei. Esse foi o vídeo das tias de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o curtir aqui, porque é muito importante pra gente. E também comentem se vocês querem mais vídeos desse tipo e se vocês querem o Show do Milhonsa de volta. Segunda temporada do Show do Milhonsa. A gente tá contando o que vocês querem, até porque a gente já tá preparando, então comentem se vocês gostaram, se vocês querem mais, quem vocês querem que participe com a gente nos próximos. E é isso, se inscreve no canal e por favor, manda esse vídeo pra alguém que você acha que vai se identificar, tá bom? Isso. Não pra alguém pra causar treta. É, não. Não é pra isso. A gente não quer treta. A gente não quer brigar. A gente já passou dessa fase e a gente tá nerviosa. É legal que a gente... Ah, que merda que é isso aí no final? Tipo, gente, curte esse vídeo. Respeita todo mundo. Respeita as pessoas que fazem o conteúdo dela. Não tem empatia. Vamos respeitar quem faz o conteúdo delas. Tá faltando, né? É isso. E, gente, comenta letra por letra aqui embaixo. Sem ser interrompido. Bacana. Letra por letra aqui embaixo. Ô, gente, e vocês preferem desafio ou roteiro? Me desafio. Me roteiro. Escreve aqui embaixo, tá? E quem tiver emoji verde, joga emoji verde aqui lá. Isso. Beija. Ah, e na próxima vamos falar de um assunto mais inteligente? Quem não disse que a gente pode fazer assunto inteligente? Então ela não vai mais comigo nessa. Ah, eu não vou mais contigo nessa. Eu vou deixar. Não, tu pode até fazer sozinha, gente. Bota a música e tudo. Não, não. Eu vou indo pra cá também. É aqui que sai? Tá bom. É aqui que sai. Tá bom, legal.